Esse gol que meu amigo meteu no Interclasses Mateu! Mateu! Uoooooh! Caiu! Aaaaaaah! Aita! E já é! É o prêmio pepe! Ai sua irmã vai gravar seu gol de falta e seu amigo rouba a cena com esse gol absurdo de lindo Um laço inacreditável Palmas, 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 cacacá, cacá Tchau! Bem, já é! Enough mustard on his hot dog Here he is again Ricardo! Ooooooh! Are you kidding me? Are you kidding me? A half bicycle kick by Junior Esse foi um objetivo maravilhoso. Onde este cara foi? Com certeza, né? Mais um dia a bola vai entrar, né? A gente está lutando, fazendo tudo para ser campeão. Realmente a equipe dele é uma equipe bastante difícil, mas a gente está aqui para lutar, para dar esse título ao confiança à nossa diretoria e dar os parabéns a vocês com essa linda apresentação que vocês estão fazendo.